Lá no mar Quando eu pensava que era três Lá no mar é areia Lá no mar é areia No mar Que areia é boa Pra enxergo e pereras Lá no mar é areia Areia, areia no mar, que areia é boa, pra gente pereira Quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois Quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro Quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um Quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três Quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco Não bate areia, areia no mar E areia é boa, mas gente perdeu Não bate areia, areia no mar Que areia é boa, mas gente perdeu Quando eu pensava que era um, era um babá de sol Quando eu pensava que era duro, era um babá de sol Quando eu pensava que era três, era um babá de sol Quando eu pensava que era quase, é um babacó Lá no mar tem areia, areia no mar E areia é boa, machete e pereira Lá no mar tem areia, areia no mar E areia é boa, machete e pereira Quando eu pensava que era um, é um babacó Quando eu pensava que era dois, é um babacó Quando eu pensava que era três, é um babacó Quando eu pensava que era quatro, é um babacó Quando eu pensava que era cinco, é um babacó Quando eu pensava que era um, é um babacó Quando eu pensava que era dois, é um babacó Quando eu pensava que era três, é um babacó Quando eu pensava que era aquário, era um babacó Quando eu pensava que era assim, era um babacó A não mata é areia, areia no mar, areia E areia é boa, areia na cheta e perera A não mata é areia, areia no mar, areia E areia é boa, areia na cheta e perera Quando eu pensava que era um, era um babacó Quando eu pensava que era dono, era um babacó Quando eu pensava que era três, era um babacó Quando eu pensava que era quatro É um babazó Vai no mar ter areia Areia, areia no mar Areia, areia é boa Areia, é cheia de pedra Areia, vai no mar ter areia Areia, areia no mar E a areia é boa A gente pereira Quando eu pensava que era um Era um babacó Quando eu pensava que era dois Era um babacó Quando eu pensava que era três Era um babacó Quando eu pensava que era quatro Era um babacó Quando eu pensava que era cinco Era um babacó Quando eu pensava que era um Era um babacó Quando eu pensava que era dois Era um babacó Quando eu pensava que era três Era um babacó Quando eu pensava que era quatro Era um babacó Quando eu pensava que era cinco Era um babacó Ah, não matei a areia Areia no mar Areia E areia é boa Pra gente pereirar Areia A nomada é areia Areia no mar E areia é boa Areia Pra gente pereirar A nomada é areia Areia no mar Areia E areia é boa Pra gente pereirar Areia Quando eu pensava que era um Era um babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Quando eu pensava que era duro É uma babado só Onde eu pensava que era aquara, era um babá de sol Onde eu pensava que era cenga, era um babá de sol Lá no mar tem areia, areia, areia no mar E areia é boa, areia, a gente pereira Lá no mar tem areia, areia, areia no mar E areia é boa, areia, a gente pereira Quando eu pensava que era um babá de sol Onde eu pensava que era um babá de sol Quando eu pensava que era a ti, o babasso Quando eu pensava que era a qual, o babasso Quando eu pensava que era a si, o babasso O babasso O babasso O babasso